Olá, bem-vindo! Eu sou Cláudio Maciel, seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E eu mostrei recentemente aquela townhome ali de 1.678 square feet, cerca de 150 metros quadrados, que custa 440 mil dólares. Mas hoje eu quero mostrar essa aqui, que também são 3 quartos, 2 banheiros, 1 lavabo, 2 vagas de garagem. Mas ela tem 1.476 square feet, pouco mais aí de 130 metros quadrados. E essa townhome, ela está custando 422 mil dólares. Ou seja, ela é 18 mil dólares a menos do que é um pouco maior. Vamos lá conhecer e ver essa diferença, se realmente compensa? Olha já, porta grande igual a outra na entrada, com detalhe em vidro. Como é a casa do meio, né? A porta em vidro vai dar uma melhor luminosidade aqui pra dentro. E a gente já observa aqui diferentes acabamentos. Eu vou deixar, inclusive, nesse vídeo, na descrição dele, o link da outra townhome. E depois vocês podem entrar e fazer a comparação. Mas olha só que casa clara, bem iluminada, né? Já na entrada, temos aqui a sala de estar, a sala de TV. Olha só que bem pensado. Um sofá grande, né? Fazendo em L. Então, cabe aqui 8 pessoas vendo uma TV tranquilamente. 8 não, acho que eu exagerei, né? Mais uma 6. Muito tranquilo. Mas, podem sentar aqui também. Detalhes aqui de corredor, né? De acesso. Conectado, integrado com a sala de jantar. Uma mesa pra 6 lugares. Mais um giro. E aí temos a cozinha bem em frente, né? Um espaço muito integrado. Com uma bancada em granito. Granito cinza. Muito bonito, por sinal. Backsplash. Já observei uma coisa. Ela tem menos armários do que a anterior. Então, você vê que a cozinha, ela é mais compacta, né? Do que a modelo anterior. Talvez não, viu gente? Talvez seja a mesma coisa. Agora que eu tô vendo a distribuição dela. Mas, também, uns armários muito bonito. É um cinza bem clarinho. E já com todos os appliances. Aqui, a máquina de lavar louça. Fogão e forno. Exaustou com forno de micro-ondas. Olha a pia. Pessoal, voltem depois no outro vídeo. E façam a comparação. Lá, esses eletrodomésticos eram um nível bem acima. Então, vocês vão poder comparar e ver os acabamentos. E aí, a gente já entende o porquê da diferença de preço. Não só no tamanho, mas também nos acabamentos. Mas, uma coisa que lá não tinha, eu tô vendo aqui, são as iluminações. Ela tá toda iluminada aqui, né? Nos armários, dando essa iluminação bonita no balcão. Essa portinha, com certeza, é a dispensa. Olha que dispensa boa. Bem espaçosa. Você, realmente é uma walking pantry. Você vai dentro dela. Vamos lá. Vamos conhecer a parte de cima. E, já destaco aqui, né? Corrimão diferenciado, todo em madeira, né? Então, isso dá uma melhor amplitude aqui do ambiente. Tem esses detalhes com nicho. E, um lavabo aqui, no andar de baixo. Muito bom o espaço desse lavabo. A garagem, que vai dar acesso lá pra fora. Olha aqui, a bagunça da construtora. É o depósito deles aqui, de material, de projetos. Vamos lá em cima? Diferente também. Nessa aqui, a escada já é em carpete. Na anterior, a escada não era em carpete. Então, a gente já vê aqui uma diferença. Subindo, já caímos na suíte master. Olha que bom espaço. Duas mesas de cabeceiras bem grandes, com uma cama king size, janelas nas laterais, dando essa boa luminosidade pra essa casa. Temos aqui uma cômoda, temos ali um espelho. Dá pra você colocar um rack com a TV pra você assistir um filminho tranquilo. E com espaço ainda, né, de acesso. Isso é muito importante. Banheiro. Armários de naturalidade cinza, igual lá embaixo. Duas cubas. Temos aqui o espaço do chuveiro. Ao fundo, com janelinha. Como eu gosto quando eu vejo a janelinha aqui no espaço do pensador. E o walk-in closet tá aqui no fundo. Com muito bom espaço pra uma townhome de 130 metros quadrados, como essa. Vamos lá ver os outros dois quartos. Eu estou no Meridian Park. Eu estou na região de Lake Nona. Uma região que tá crescendo muito. E já vi um detalhe da diferença também. Aqui a gente não tem aquele leave room, igual a gente viu na outra, né. E olha onde que é a lavanderia. São essas portas ao centro. Que você vai abrir. E tem a máquina de lavar, a máquina de secar. O banheiro. Que vai servir os dois outros quartos. Então, com uma cuba, vaso. Banheira, cerâmica. Não tá até o teto. É o azulejo branquinho tradicional. A gente vê que... Eu já percebo, né. Com o anterior, que eu vou deixar aqui no link. Os acabamentos dessas são um pouco mais simples. Segundo quarto. Um quarto com uma cama queen. Olha que bom espaço. Com mesas cabeceiras largas. Armários com portas de correr. Duas anelonas. Olha como é que tá claro o quarto. Boa luminosidade. Deixa eu dar mais um giro. Aqui no cartinho. Que vocês podem visualizar melhor o tamanho desse quarto. Vamos lá. Terceiro e último quarto. É esse aqui. Um quarto... Olha só. Cama encostada. Como é que ganha espaço, né. Ganha amplitude. Bem legal esses modelos de cama. Aqui com uma janela. Deixa eu dar o giro pra uma melhor visualização. Temos cômoda. Mais uma vez um quarto de adolescente. Mochilinha de pendurada. Portas de correr. Muito bom espaço. É uma casa de 422 mil dólares na região de Leicunona. Muito bom. Ar-condicionado nessa porta. Aqui. Guardar roupas de cama. E aí, pessoal. O que que acharam aí? Mais uma tal home. Abaixo aí de 450 mil dólares. E numa região que eu acredito numa valorização muito grande. Por estar conectado à Leicunona. Por estar saindo uma nova high school pra atender essa área. Bem aqui à frente. Estamos em Orlando. Hora de Cauri. E na fase 1 de 12. Que serão desse condomínio. Gente, obrigado por ficar até aqui. Meus contatos estão na descrição desse vídeo. Não esqueça de apertar aí o subscribe. De se inscrever no canal. Põe o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo. Você vai ser notificado. Obrigado. Qualquer dúvida. Meus contatos na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.